Admito que estou um pouquinho atrasado pra gravar esse conteúdo aqui pra vocês, meus manos, mas eu acredito que o mais importante é gravar. Salve, galera, saiadinho, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal mais preferido e falido da internet. Nem sei se essa expressão existe, mas preferido, eu buguei completamente. Hoje, meus manos, eu trago pra vocês, então, o Tenkaichi 3 Mujin Edition. Eu trouxe há muito tempo aqui no canal, né, o Mujin Edition, vocês se lembram, lá do Dark Knight. E, aparentemente, ele lançou um pequeno update muito brabo, há mais ou menos umas 4 semanas atrás, mas eu só estou gravando agora. Queria avisar vocês que hoje à noite teremos livezinha do Angra Revenge, aquele modo impossível do God Hand lá no canal de live. Se você não conhece, link aqui na descrição e mais tarde vai ter um valorantezinho também, eu sei que vocês odeiam, mas passa lá pra dar uma moral, beleza? Meus bons, Tenkaichi 3 Mujin Edition, esse modzinho, ou melhor, esse jogo aqui, tá realmente muito bacana. E eu lembro um pouco da primeira versão e esse update traz, sim, algumas coisas bem interessantes. Já queria avisar vocês que aqui nesse jogo a gente tem as principais músicas originais que a gente tem na versão americana do Tenkaichi 3. Ponto extremamente positivo porque vocês sabem como eu gosto dessas músicas. Pelo que eu pude ver aqui também, o Dark Knight adicionou mais personagens, se vocês perceberem, tem alguns que estão bloqueados ainda. Eu não sei se tem como desbloquear jogando os outros modos de jogo, mas fica aqui o meu comentário a respeito disso. Outra coisa que eu gostei bastante aqui nessa versão Mujin de Tenkaichi 3 é que ele se atentou a colocar os demais modos de jogo. Não tem modo torneio, mas vai ter a missão 100 aqui também, que tá como modo survival. E as configurações principais aí, tudo bonitinho, tudo muito padrão, a tela inicial realmente exatamente igual ao jogo original, logicamente com a fonte modificada. Aqui no modo duelo também vamos ter os principais modos de jogo, inclusive multiplayer e também o modo CPU vs CPU, que é o que eu uso pra gravar aqui esses vídeos porque eu sou muito ruim. E com certeza o que eu mais gostei aqui nessa nova versão desse jogo é que temos mapas novos, principalmente mapas que a gente já tem no jogo original, tem Kaichi 3, mas também eu percebi que ele colocou alguns mapas lá do Dragon Ball FighterZ, logicamente adaptados aqui pra Sprite, pra rodar num jogo Mujin. Muito bonito, alguns cenários eles tem animação de fundo, outros são mais estáticos, mas estão todos realmente muito bonitos e tem mapa pra caramba, velho. Inclusive dá pra fazer uns torneios muito massa aqui, fica aqui a sugestão de uma live de torneio de Mujin lá no canal de live. Pelo que eu pude ver, não dá pra escolher o personagem já transformado ou então eu não tô sabendo como é que faz, mas não se preocupe porque vocês podem sim se transformar durante a batalha. E aqui também, assim como tem Kaichi 2, você consegue fazer um 2x2, você pode escolher até dois personagens pra fazer um x1 aí com os coleguinhas, não dá pra fazer 5x5 pelo que eu pude ver, mas um 2x2 já tá bom demais. Então rapaz, é basicamente isso, o novo tem Kaichi 3 Mujin atualizado, eu simplesmente gostei demais da sua versão, espero que vocês tenham gostado também. Dropa um like se você curtiu, se inscreva no Kenel e eu logicamente vejo vocês aí em um próximo vídeo, valeu? Vou ficando por aqui no nosso próximo vídeo e falou! E aí